Eu era apenas eu, nada demais Jorava enquanto meu coração escondia E ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual um sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos és e poesia Autor e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Always Always Oh Uh 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 Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos peça e poesia Autor e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Ou três Dois corações Dois corações Amém.